Música No banco de alimentos da CEAS em Curitiba, foi dia de aprender mais sobre molhos, conservas e temperos. O curso de produção artesanal de alimentos atraiu Elisonete, que pretende usar o conhecimento para melhorar a renda em casa. Aqui tem tudo para você melhorar a sua renda, que nem a menina estava falando hoje de manhã, é assim tudo muito importante para que você aprenda, para que você, nesse aprendizado que você está fazendo, você aproveite tudo, tudo, aqui não se joga fora nada. Aqui as alunas aprendem a transformar o alimento natural em um produto comercial. São aulas práticas e teóricas com material didático completo. A instrutora ensina técnicas de manipulação e boas práticas e descobre as principais dúvidas dos participantes. É muito carente de cuidados na manipulação do alimento e mesmo na conservação, que são de reutilização de embalagens, reutilização de tampas, todos os processos do momento de envase, desde esterilização de vidro, exaustão, pasteurização. O curso tem duração de dois dias e ofereceu 16 vagas especialmente para mulheres. A ação é uma parceria da CEASA com a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho e o SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A ideia é que elas aprendam, se especializem em fazer temperos, conservas e compotas, que é a temática de hoje, para que elas consigam agregar renda familiar aí na sua família. Muitas alunas trabalham em instituições beneficentes e vão atuar como replicadoras, levando conhecimento até quem precisa. Hoje nós somos, como eu posso dizer, artesanato mesmo, manual, então não é nada industrializado. Então isso que é a diferença nossa, que seria, muitos conhecem como gourmet, então nós vamos fazer essa diferença no mercado. E acredito que vai ser fácil, porque o valor também, com pouca coisa, a gente pode fazer alguma coisa e conseguir a renda no final do ano para essas famílias. Tchau. Tchau.